Oi gente, então, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, que é um vídeo de comprinhas no site Arco-Íris Cosmético. Gente, desembalam tudo super direitinho, vem numa caixinha bem embalada, olha aqui, vou mostrar pra vocês. Tudo muito, muito, com muito cuidado, gente. Eu comprei dois, ó, lencinhos demaquilantes. Eu conheci essa marca, gente, eu comprei pra testar. Aqui, ele vem 20 lencinhos umedecidos. Ele custou cada um 11 reais. O próximo produto, gente, foi esse óleo aqui, ele é um óleo capilar, né, óleo aloe vera de babosa. Gente, esse óleo custou 3 reais e 40 centavos, muito barato, gente. Muito barato mesmo, vem 100ml. E ele, você, eu li aqui, no modo de usar, que ele você pode tanto usar ele puro nos cabelos, quanto misturar ele com creme, creme de hidratação. Gente, deixa eu mostrar pra vocês esse, esse produtinho aqui. Olha, ele não vem o, ele é, ele é pó compacto do bronzeador e iluminador da Vult. Gente, ele não vem quebrado, olha, porque tudo vem muito bem embalado. E eu que sou desastrada, deixei cair no chão e quebrou. Olha aqui. Gente, ele é lindo, olha. Ele foi 16,80, gente. Próximo produto, o que que acontece? Eu sempre uso acetona, mas eu resolvi parar de usar acetona, porque eu tava vendo no YouTube, uns vídeos, que quebra muito a unha, faz quebrar. Então eu comprei um removedor, removedor de esmalte. Aí eu comprei esse removedor pra poder testar também. É, os produtos que eu comprei, esses produtos que eu comprei também, depois eu vou fazer resenha no blog, depois que eu tiver testado. Foi 9,60, gente. Super baratinho também. Olha, ele é um pote bem grande. O outro produto foi esse pó compacto da Vult, ó. A minha cor, ela é a 05. Ele custou 17,70, gente. Gente, o outro produtinho é esse glitter aqui, ó. Da Riposte. Gente, olha que coisa mais linda, olha isso. Foi 9,90. Próximo produto, gente, foi esse demaquilante para a área dos olhos da Colossi. Também nunca usei, também vou testar e depois eu vou fazer resenha no blog. Ele tem 80ml. Ele custou 16,90. Gente, o outro produtinho foi esses dois lápis aqui, Carbon, da Dylos Pro. Ó, foi um preto e um branco. Vou passar aqui. Ai, eu gostei, gente. Olha, é bem pigmentado. Vou passar ele aqui também. Ele custou 10,50, gente. Gente, o próximo produtinho foi esse pigmento aqui da Vult, olha. Linda essa cor, gente. Amei essa cor. O preço dele foi 13,10, gente. Próximo produto, gente, é esse do Blush Mosaico da Dylos Pro. Na cor 08. Foi 14,90. O outro produtinho, gente, foi essas esponjinhas aqui de queijinho, ó. Dá para aplicar corretivo, base e a da Belize. E eu gosto dessa marca, é uma marca muito boa. Ela custou R$12,13. Gente, o outro produtinho foi essa palhetinha aqui. Palhetinha. Foi um kiteta. Da Vult. Olha que cores lindas, gente. Gente, o outro produto foi esse, esse kitzinho aqui da Rica, olha. Que vem com a tesoura, cortador de olho, a pinça, lixa, gente. Uma fofura, olha isso. Ainda vem com essa bolsinha aqui. Olha que cores lindas. Olha que cores lindas. Muito fofo, gente. Amei. E ele custou R$12,90 só, gente. E o último produto, gente, foi esse batom aqui. Ele é um batom da KR, né? A marca. E ele é na cor 08, Charme. Ele é assim, olha, gente. Ai, que cores lindas, olha. Passar aqui. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Se inscrever no canal, que não é inscrito. Compartilhar. E um super beijo.